olá pessoal seja no nosso mais vídeo aqui no canal e hoje a gente vai jogar de quem engana é xz mas ok né bom gente não me pergunte o que tinha acontecido com minhas mãos aqui né porque minhas mãos ficaram tudo bugado certo é não me pergunte como que aconteceu isso com minhas mãos né gente mas ok bom gente hoje hoje a gente vai jogar o chicken ganache tá mas bora sair desse mapa aqui aqui e bom gente como que a gente joga chicken ganache a gente tem que ir no mapa xalo rosa e z xalo rosa e z a gente precisa fazer o seguinte sabe esse lugar aqui tem meu que um eu sei lá o nome disso tu coloca o espelho ó tu coloca o espelho assim e pronto gente praticamente já tá invocado o chicken ganache e eu tô com muito medo né e bom gente tá bom o chicken ganache ele é um bicho que fica espionando de longe tá ligado tá mas eu vou fazer uma base aqui beleza já terminei aqui a base mas agora bora por as câmeras primeira câmera aqui né segunda câmera aqui certo para gente vigiar tchau mano o que que é aquilo do lado daquele poste mano tem alguma coisa ali do lado do poste mano pelo que eu saiba não tem criatura com olho vermelho no chicken ganache e mano não tem criatura desse tamanho porque mano isso é duas vezes maior que o serred mano essa criatura é gigante velho mano pera aí deixa eu colocar as câmeras aqui para ficar vigiando daí beleza gente já como eu tô com muito medo eu coloquei isso daqui para essa criatura não entrar mano mas se bem que essa criatura ela é tão grande que ela pode esmagar o teto né gente ó essa luz daqui a pouco vai cair essa luz aqui essa luz é uma das únicas fontes de iluminação né tá ok ok mano aquela criatura tá muito assustadora gente mano eu vou pôr mais câmeras pronto gente já coloquei mais cã a impressão minha criatura tão esperto gente peraí né mano eu tenho que colocar as câmeras aqui velho mano aquela criatura tá um esperto que parece velho que parece velho eu tô ficando com medo velho eu já vou pegar a arma roxa que ela dá bastante dano olha eu também posso pegar a bazuca velho ou eu tô ficando com medo sério eu tô ficando com medo deixa eu ver aqui do lado de fora e deixa eu ver se eu consigo olhar a criatura daqui mano a criatura não aparece tá tem um buraquinho aqui mano eu tive uma ideia gente eu vou ficar muito pequeno pronto gente tô minúsculo tô minúsculo agora eu vou vir aqui desse buraquinho será que eu consigo ir nesse buraquinho consigo consigo pelo incrível que eu consigo eu consigo entrar esse buraquinho tá tomo aqui no mano não dá mais para entrar velho não 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 diminui fecha fecha aqui fecha aqui fecha aqui a porque não fecha aí aí fecha fecha boa 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 mano olha olha isso velho olha essa criatura aqui velho mano tô com medo velho vou entrar aqui dentro tá ligado eu sei que mano só é o que nunca vim aqui dentro só eu que nunca vim aqui dentro tá vou ficar aqui tá ligado gente tô com muito medo daquela criatura velho mano será que eu saio daqui velho será que eu saio vou sair mano o que que aconteceu aqui velho tá tudo quebrado mano olha isso mano olha isso tá tudo quebrado mano mas parece que criatura foi embora tá pelo jeito a criatura foi embora então vamos pôr as paredes de novo né que a criatura quebrou tudo né mas parece que ela foi embora deixa eu olhar para trás né porque geralmente no estilo de terror tem um bicho atrás de mim mano do nada se moveu isso daqui velho do nada do nada velho ok tá já arrumamos vamos ver as câmeras essa câmera aqui tá quebradinha essa outra aqui tá ó pelo jeito a criatura não tá aqui ideia aqui peraí opa 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 eu vi alguma coisa eu vi alguma coisa mano parece que agora a criatura foi lá para a floresta oxe oxe gente estão conseguindo ver ah a câmera tá sem sinal peraí deixa eu ver aqui no alto peraí fecha aqui primeiro né olha isso gente olha isso pegar aqui o bagulho mano o que do nada a câmera que tava vendo a criatura sumiu e agora velho deixa eu ver se consigo ver nessa essa daqui não dava dá pra ver nada dessa daqui nem nessa velho não não cara será que eu vou enfrentar a criatura será velho será ou eu vou ficar aqui dentro segurinho sei lá mano tá acho que eu vou eu vou ficar aqui dentro tô com muito medo da criatura me pegar né fica aqui velho fica aqui ó gente eu vou ficar aqui por um tempo quando alguma coisa estranha acontecer eu vou despausar eu vou ficar aqui Hell door eu vou ficar ali eu quero far para Sanskrit eu vou ficar ali eu vou ficar aqui porque eu já ol Beleza, gente Mano Por enquanto Eu não tô achando nada, né Mano, será que a criatura foi embora? Será, velho? Será, será, será? Não sei, velho Mano, eu vou fugir daqui, velho Eu vou fugir, eu vou fugir Olha o personagem aqui, ó Mano, olha a criatura ali Olha a criatura ali Mano, ela é enorme Eu vou fugir, velho Eu vou fugir, eu vou fugir Mano A criatura parece que tá voando também, mano Essa criatura é enorme Olha ali Mano Olha o tamanho dela Acho que ela ainda pensa que eu tô na casa Sendo que eu fugi Eu fugi pelo lado de trás Ela tá do lado da frente Olha ali, ó A criatura A criatura Vou atirar nela Vou atirar Vamos atirar Mano, tá batendo em alguma coisa Vocês tão vendo, gente? Tá batendo em alguma coisa na criatura, ó Peraí que eu tô errando Olha, gente Vocês viram? Tá fazendo, tipo, o efeito de quando atira Mano, desfeitos Mano, desfeitos Mano, mas deixa o like no vídeo Compartilha com todos os seus amigos Vou acabar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Né? Vou acabar o vídeo por aqui Deixa o like E falou E fui 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 Like Mas antes de acabar o vídeo, gente Se vocês quiserem parte 2 Do Chicken Gun Neste Comentem, né? Comentem Né? Mas, gente Vou acabar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Tira o like no vídeo Vou te ver com todos os seus amigos Pra gente chegar a 9 mil inscritos E falou E fui, 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 fui Fui, fui, fui Like it, like it, like it